Com vitória, a fé de alguém O que vê algo como sucesso O ser humano está no processo Mas com Deus é diferente Ele muda a sua história e não depende Com Deus é diferente Mas você já fez tudo, né? E eu venho, mas eu venho, venho, venho E eu venho, venho, venho O que vê algo como sucesso O ser humano está no processo Mas com Deus é diferente Ele muda a sua história e não depende Com Deus é diferente E o seu lugar da noite Eu disse que esse mesmo lugar Eu disse que o Senhor não era brigado Mas sempre vi que foram de sucesso E foram a luz de Deus O seu treme, venho, venho O vento, venho, venho O vento, o rosto, me batia o ambiente E todos falaram comigo a sucesso Eu recebi que o Senhor não era o vento Agora me pede Agora me pede Eu só já disse É que o templo ele tinha O eu venho, eu venho, venho, venho Eu cortava lá Pra mim me disse Não depende Vamos dormir E agora vamos morrer Agora me pede Um poder dança bem feliz, neither dança bem É perfeito, é perfeito Encadas os deus e wish bealing É perfeito, é perfeito Jornal da vida com Deus Não hablo, não hablo, não seja justo É que eu populationo E eu não vou te dar, eu não vou te dar É feliz, me perdoe, me perdoe Me perdoe o corpo, me batia o banho E vou te falar, eu não te perdoe E eu não enchei, vou lá e a gente Agora é feliz, me perdoe a mim Perdoe, me perdoe a mim Perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe a mim Perdoe, me perdoe, me perdoe Perdoe, me perdoe, me perdoe E eu não enchei, vou lá e a gente Agora é feliz, me perdoe, me perdoe E eu não enchei, eu não enchei É feliz, me perdoe, me perdoe É perfeito, é perfeito, Deus abençoe a vida de mim É perfeito, é perfeito, é perfeito, é perfeito, é perfeito É perfeito, é perfeito, é perfeito, é perfeito, é perfeito Obrigado.